Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo. Gente, estamos no VEDA. Um vídeo por dia no mês de abril. E hoje eu venho dar seis dicas de como se tornar vegetariano. Não que ser vegetariano seja melhor do que pessoas que comem carne, não é isso. Mas tem gente que não nasceu para comer carne. Esse foi um vídeo que a Maria do canal Aventuras em New Jersey me pediu para me fazer. Ela está pensando em se tornar vegetariana, mas ela fica preocupada como ela vai conseguir as proteínas. Então, deixa eu falar um pouquinho da minha história. E na minha experiência, ser vegetariana não é um caminho muito fácil. Eu vejo muita gente falando, ah, é tão fácil. Para mim, não é fácil. E eu não gosto de carne. Eu nasci vegetariana, comi carne enquanto eu fui casada, mas meu corpo e carne não se dão bem. Então, eu parei de novo de comer carne. Então, para mim, não comer carne não é difícil. Eu não gosto de carne. Mas é difícil para mim ver, assim, as pessoas um pouco desapontadas quando eu falo que eu não como carne. Quando alguém me convida para jantar, por exemplo, eu tenho que falar que eu sou vegetariana, né? Aí eles olham assim, tipo, o que eu vou fazer agora? Onde eu corro agora? Cadê a porta de saída? Mas eu tenho que ser fiel a mim mesma, né? E não aos outros. Então, é difícil para mim. É difícil, foi muito difícil quando eu cheguei no Brasil e falei para o meu irmão que eu tinha parado de comer carne. E ele tinha preparado uma costela recheada para mim, né? Então, é difícil. Mas, como eu falei, né? Cada um é cada um e a gente tem que ser fiel a nós mesmos. Então, gente, a primeira dica que eu vou dar é vocês saberem o porquê vocês querem ser vegetariano. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Vocês têm que ser o que vocês são ou querem ser por vocês mesmos, por mais ninguém, tá? Segunda dica, se informem, né? Leiam, vão na internet e se informem o máximo que for possível a respeito. Terceira dica, muito importante. Se preparem para serem vegetariana. E uma boa dica que eu acho é fazer uma dieta balanceada antes de começar a ser vegetariano. Nesse processo de preparação, não se preocupe com a carne. Coma carne, mas inclua castanhas, frutas, bastante vegetal. Faça uma dieta bem variada e, se possível, inclua alguns exercícios também, como caminhar. Isso vai preparar o teu corpo para a mudança que você vai fazer, tá? E daí, quando você preparou esse corpo, né? Por talvez um mês ali, comendo super bem, você pode tirar a tua carne vermelha. E veja como você se sente, fique sem a carne vermelha. Não precisa ter pressa, né? Dê tempo ao seu corpo. É muito importante respeitar o corpo, porque essa é uma mudança muito grande. Pode levar um ano, não importa, tá? Então, tira a carne vermelha. E depois de um tempo, você pode tirar a carne branca, tirou o peixe, ser vegetariano. Então, né? Se dê tempo, se prepare e vai devagarinho. Você chega lá. Dica número quatro. Tentem novas receitas. Não fique só no vegetal, no vapor, ou, sabe? Não é uma dieta assim. Você tem que usar bastante tempero, bastante óleo na tua comida, porque você tá tirando a gordura da carne. Então, faça comidas interessantes. Comer é uma coisa sagrada. E a gente tem que sentir muito prazer quando a gente tá comendo. Isso é um direito divino nosso, né? E se a gente fazer uma coisa assim, muito monótona, vai ser praticamente impossível seguir a dieta. Porque o que a gente quer mesmo quando a gente tá comendo é prazer. É comida boa. E eu tenho bastante receitas aqui, né? No canal, tem um escondidinho vegetariano, tem um pimentão verde recheado. Eu vou deixar essas duas receitinhas aqui. E tem mais receitas. E vão atrás de receitas, gente. Receitas gostosas que vão dar prazer na sua alimentação. Tá bom? Então, diquinha número 5. Aonde você pode conseguir a sua proteína, né? Que essa é uma grande preocupação na hora de ser vegetariano. Quando a gente decide a ser vegetariano. Mas não é preciso se preocupar tanto. Todos os alimentos verdes, o verde escuro, tem muita proteína. Espinafre, couve, tudo que é verde. E tem outras cores também. Proteína tem quase tudo. Nos grãos, né? O feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha. É cheio de proteínas. O ovo, o leite, o queijo. Tudo tem proteína. Então, não é uma coisa que precisa ser... Que você precisa se preocupar tanto. Mas lógico, né? Sempre tente o máximo, né? Pra ter na tua alimentação tudo o que é preciso, né? Inclusive o carboidrato, né? Muito importante. E a dica número 6, gente. Que eu acho que é a mais importante de tudo. Se você tentou e não dá pra você. Não é um estilo de vida pra você. Não se sinta culpado. Não se sinta culpado. Deus gosta de variedade. Ele nos criou diferente um dos outros. E isso é o que faz a vida maravilhosa. O importante é se respeitar. É a gente se conhecer e respeitar quem a gente é. Comendo carne ou não comendo carne. É você se respeitando e respeitando a opção do outro. Isso eu acho que é a chave de tudo. Gente, espero que vocês gostaram. Maria, espero que isso tenha te ajudado um pouquinho na sua decisão. E se vocês gostaram, me dá um like. Se inscreva no meu canal. Vejo vocês amanhã. Tchau.